E fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui quem fala é o YouTube e apresentador Rafa Santos. No vídeo de hoje, um vídeo especial. Um vídeo na qual eu mostrarei meu novo app, que é este aqui. É o app CHSO Oficial Digital para vocês. Um app com exclusividade para vocês. Então, o link do meu aplicativo estará na descrição do vídeo, vocês baixem lá. E agora vocês podem acompanhar todos os meus vídeos, rever todos eles, bem na palma da sua mão. É rápido, é grátis e também é seguro e consome menos dados do que o YouTube. Então, baixa lá e tenha na palma da sua mão. Vou explicar aqui para vocês como utilizar. Vocês só vão ter que vir aqui no app. Vocês vão clicar no app. Daí ó, clicando no app já vai estar aqui o meu app. Vocês cliquem em CHSO Oficial, dá um clique, espera carregar lá em cima. Vai carregar, aí abriu. Aí vocês vão estar vendo aqui todos os meus vídeos. Todos eles. Quando eu postar qualquer vídeo no meu canal, vai aparecer aqui. Então, é um app bem simples, ótima interface, fácil de utilizar. Vocês podem ir aqui nesses três pontinhos e deixar ali a Show Notifications About New Videos. Que é as notificações dos meus novos vídeos que eu estarei colocando. Vocês vêm em voltar, tem a interface do meu aplicativo. Vocês vêm aqui do lado, vai estar o nome do meu aplicativo, a atualização, a configuração, sejam as listas de downloads, você pode alterar o tema, ver o sobre. Aí ó, CHSO Oficial versão 1.0, teixe, ypfig.com, etc, etc. Feito isso, vocês podem ficar à vontade, sempre mexer aqui. Então é um app muito simples, fácil de mexer. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ative-se a notificação. Para vocês não perderem nenhum vídeo exclusivo do nosso canal. Forte abraço e até mais. Fui